Querida, eu estou achando que é uma girafa, não, mas pode ser uma formiga, não, 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 uma montanha talvez, espera, um palito, é um palito, amor, deixa eu te dizer uma coisa, minha linda, vamos remarcar para amanhã que eu estou exausta, não estou dando conta, tá bom, querida, obrigada, Gente, esse chá aqui está batizadíssimo, essa erva é muito boa, nossa, eu estou, ih, ih, dona Jo, vamos ter que marcar mais uma consulta aqui de última hora, trouxe o café aqui para você Ah, não, você quer, eu estou molinha, molinha, esse chazinho aqui não está me deixando de boa Não, mas você precisa, faz essa consulta, uma pessoa muito importante Mas quem será uma pessoa importante, gente, é presencial? É presencial, é presencial ele Presencial? É, por isso que eu traí o café, é Sheikah Sheila Sheikah Sheila? E aí, tia Jo, firmeza, na verdade nós estamos aqui com essa Sheikah, né, ela está precisando fazer uma consulta, não podia esperar, o nome dela é Sheikah Sheila É, e dá para ver, assim, pelo estilo dela, que ela, ah, Sheikah com muito dinheiro, né É, é Muayora, muayora, e enxalá, e enxalá, e enxalá Não enxalá, viado, que todo mundo sabe que você é fã da Anvila Cône Olha que bonita essa Sheikah Sheila, muito bonita, você, essa sandália eu reconheço, já vi essa sandália do fã em outros lugares Dá uma voltinha para nós ver Ele deu a bunda, está sem bunda nenhuma Sem bunda, mas aqui, e essa língua dela, estou achando estranha, hein, porque parece espanhol, mas também parece que não é Olha, olha, Kerry, alá, 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 alá Árabe, não é árabe? Árabe, não é? É um dialeto específico, entendeu? É das Sheikah arrastadas da região dela Exatamente isso É, é, é. E é uma região que é um mistério. É, é um mistério. Ninguém sabe, porque é pela segurança, né? É que elas são muito ricas, é muito ouro. Muito ouro, Inchalá, Inchalá. Inchalá, Inchalá. Inchalá, Inchalá. É isso mesmo. Inclusive, eu trampei tanto tempo lá no mercado, né? Que eu tô assim, até fluente, entendeu? Eu posso traduzir pra ela, pra vocês. Ah, pode traduzir? Então, tá bom. Então, vai lá. Vai ler ali. Vem, vem aqui. Seca, seca. Dá vontade aqui, ó. Senta, por favor. Salahalamalim. Salahalamalim. Ela tá querendo dizer pra sentar, Salim, Salim é essa. Já sentou. Já sentar. Calma aqui. Deixa eu dar aqui o cafezinho. Ó, você bebe, meu amor. Qualquer coisa, não liga não, que eu tô meio tontinha, tá? Deixa eu ver aqui. Ih, gente, mas hoje só sai figurinha repetida. Eu tô vendo aqui uma bengala, que significa... Traição com cafuceta. Oi? O que é essa que você tá falando aí? Não, o que ela quis dizer é da bengala, entendeu? Na verdade, é a bengala do marido dela, entendeu? Que não sobe mais. Então, por isso, eles não estão mais ralando o tchan. É, mas isso aí também é a intimidade do casal. É isso aí. É triste. A Chica precisa ir embora, né, Chica? Tá na hora de pagar. É do arame, do Farmery. Aquele arame tá... É, o pagamento é com eu, o pagamento é com eu. Ah, não, só, 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 desculpa. É, querido, tudo bem? Tudo bom com você. Só uma coisinha pequenininha aqui. Tá bom. Se liga, Anika, eu vou começar a gravar agora, hein? Vou começar a gravar agora. Como na descrição, na descrição. Din, 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 din. É, Anika, ela tá querendo saber quanto é que a senhora cobra. Ah, quanto que nós cobra, nós vai cobrar de você dez reais. Como assim, dez reais? É, nós fez um desconto pra ela. Nós, eu, minha sócia, vamos cobrar dez reais. Mas peraí, você cobrou mil reais, meu. Quem é tão do Lacraia? Dez real? Não, não, não. Ela quer dizer que tem muito dinheiro e ela faz questão de pagar bem. Não, mas não é do meu feitio, cobra mais do que isso. Eu já falei com o meu sócia e nós vai cobrar de você só dez reais. Bandida, bandida, usurpadora. Nádia, usurpadora. Ela está... Usurpadora. Alejandro? Ela é usurpadora, bandida. Ela está te usando, Doradio. Ela estava cobrando muito mais dinheiro de todas até agora. Como assim, Alejandro? Alejandro. Ai, eu fui enganada. Caramba! 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 Obrigado.